Olá, curiosos! A terceira temporada de Stranger Things está quase aí, e eu tô só ansiedade, e você provavelmente também. A série, cheia de referência de clássicos dos anos 80, como filmes de terror e produções de Steven Spielberg, é a dose de nostalgia que todo mundo precisava, e foi sucesso instantâneo. Mas sabia que 15 emissoras de televisão rejeitaram o roteiro antes da Netflix? Pois é, tudo trouxa! Mas não é só isso, porque tem mais coisa de Stranger Things pra você saber nesse vídeo, então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e vem comigo! Eu sou o Breno, e esse é o canal para os curiosos. A série, criada pelos irmãos Duffer, Matt e Ross, que não tinham tanta experiência assim no currículo, inclusive um dos trabalhos em que participaram foi o filme de terror Hidden, que recebeu o título de Escondidos em português, que é de 2015, com a participação de Alexander Skorchgard, no papel principal. A aposta da Netflix, em uma série que havia sido rejeitada por mais de 15 canais, valeu mais do que a pena, já que a série é um sucesso de público, além de conseguir 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, e também recebeu 31 indicações ao Emmy, 4 indicações ao Globo de Ouro e muitos outros prêmios. E claro, sem se contar a fama dos atores envolvidos. A Netflix renovou a série para a segunda temporada logo no primeiro dia de estreia. Os irmãos Duffer anunciaram que a série termina na quarta ou quinta temporada, mas antes disso, vamos assistir a terceira, que ainda não tem data de lançamento. Por causa do sucesso, dá pra ver que a cada temporada eles vão investindo mais e mais em efeitos, dinheiro, etc. Inclusive, os atores já receberam um aumento gordo nos salários, que aliás, vamos analisar mais de perto. Winona Ryder foi uma das que mais se beneficiou com a série. Ela, estrela dos anos 90 e que já esteve noiva de Johnny Depp, caiu no esquecimento depois de inúmeros problemas pessoais e acusações de ser cleptomaníaca. Embora ela aparecesse de tempos em tempos em filmes ou produções televisivas, nenhuma dessas foi o retorno que ela precisava. Foi por causa de Stranger Things que ela lembrou todo mundo de como ela é uma excelente atriz. Joyce Byers, a mãe de Will, é uma mulher forte, corajosa e brilhante. Depois de duas temporadas, o salário da atriz aumentou de 50 mil dólares para 350 mil dólares por episódio. Winona, aos 47 anos, está aproveitando os holofotes. Embora sua beleza sempre tenha chamado a atenção, seus papéis em Edward Mons de Tesoura, Beetlejuice e Adoráveis Mulheres, ela era sempre a diferentona que queria mudar o mundo. Hoje em dia, ela interpreta justamente a mãe que cada uma de suas primeiras personagens gostaria de ter tido. Mas as verdadeiras estrelas da série são as crianças. A atriz Millie Bobby Brown, que faz o papel de Eleven, além da fama, também é a queridinha dos estilistas. Ela recebeu indicações ao Grammy e ganhou os prêmios da MTV, o Teen Choice Awards e inclusive o Saturn Awards. Você pode até não acreditar, mas os pais da atriz se recusaram a raspar a cabeça da filha no início, até que Millie Bobby Brown viu Charlize Teron careca para seu personagem na nova versão de Mad Max. A jovem atriz ganha mais de 300 mil por episódio e já fechou outros contratos. Por exemplo, em maio de 2019, ela vai atuar em Godzilla, King of the Monsters. Millie Bobby Brown nasceu na Espanha, mas quando tinha 4 anos, sua família se mudou para o Reino Unido. Alguns anos mais tarde, ela se mudou para os Estados Unidos, porque um caça-talentos havia dito a seus pais que ela teria grandes chances na carreira de atriz. Sua estreia foi em 2013, com o papel de Alice quando jovem, na série What's Upon a Time in Wonderland. Depois, ela também apareceu como convidada em Grey's Anatomy e Modern Family. Algo parecido aconteceu com Finn Wolfhard, que interpreta Mike Wheeler. A série Stranger Things abriu as portas para sua carreira e também garantindo uma boa grana. Hoje, ele ganha por volta dos 250 mil dólares por episódio e parece que terror é a praia dele, já que ele participou da nova versão do filme Itchie, de Stephen King. O filme de 2017 fez tanto sucesso que em 2009 terá uma segunda parte, que também conta com a participação de Finn. O ator é do Canadá e teve sua estreia como Zoran, na série The 100, em 2014, e também fez uma aparição na série Supernatural. Ele se candidatou para o papel de Mike com apenas um vídeo. Além de atuar, ele também é vocalista e guitarrista na banda Calpurnia, de Vancouver. Outro ator que se deu bem com a série foi Gaten Matarazzo. Ele, que interpreta Dustin, realmente tem um problema nos dentes e aos 16 anos, luta contra a desostóce cleido cranial, desde o seu nascimento. A parte boa é que, graças ao seu personagem, além dele ter conseguido o papel, ele ainda serve como porta-voz para a doença. Não poderíamos deixar de falar sobre a trilha sonora, que inclui artistas famosos como The Clash, Joy Division, Toto e Peter Gabriel. A música original foi composta por Michael Stein e Kyle Dixon, da banda Survive. O som dos sintetizadores é uma homenagem aos artistas e compositores dos anos 80, como Jean-Michel Jarre, Tangerine Dream e Vangelis. Ah, e tem mais coisa. A tipografia usada na abertura da série foi inspirada na fonte que apareceu nas capas dos livros de Stephen King, dos anos 80, como Cujo e Christine. Olha aí a dona Netflix, cheia das referências. E se você já terminou de assistir Stranger Things, também pode começar a ver Dark, uma série alemã que tem um estilo bem parecido e que também está no catálogo da Netflix. Agora me diz o que você mais gosta da série. Algum episódio favorito? Alguma música? Me diz aí nos comentários. Obrigado por ter acompanhado esse vídeo e por isso deixe o seu gostei aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho também pra não perder os nossos vídeos. Tchau!